Fala aí, meus irmãos. Boa tarde. Espero que estejam mesmo bem. E hoje eu trouxe um conteúdo muito importante, que vai ser mesmo importante para você que está lá em casa. E que talvez também pretende emigrar para Portugal. Isso não vou falar apenas para o povo angolano. Isso vai para todo mundo, inclusive todo o pessoal dos Pelops. Isso falando do Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Santo Mente e Príncipe. E aí, eu trouxe aqui quatro cidades mais baratas para viver em Portugal com pouco dinheiro. E aí, como assim, mano? Calma, é possível viver em Portugal com pouco dinheiro como imigrante. Porque atualmente a gente está vendo que tem muitos imigrantes que estão tendo problemas. Tipo, chegam em Portugal, vão direito para Lisboa. E não tem um dinheiro suficiente para poder pagar o aluguel. Porque o aluguel em Lisboa, normalmente, está a se falar de um quarto, um quarto de solteiro. Está a se falar de 600 ou mesmo 700 a 900 euros. É um dinheiro que talvez alguns imigrantes ainda não tinham naquele momento. Já, mas esse vídeo aqui vai ajudar você o bastante a se manter firme lá e não desistir. Já, porque também atualmente tem muito cara que está lá em Portugal a falar, não, vira tarde, já, tarde, já, mas a gente está surpreendido. Está a falar tarde, já, mas não está a voltar. Mas não vamos focar nisso. E as quatro cidades que trouxe aqui para vocês, é uma cidade que tem custos atrativos. É uma boa opção para quem quer mesmo, tipo, para quem quer continuar com seus sonhos. Porque a gente vai deixar aqui, vai deixando essa cidade, tipo, o Brasil, vai deixar Angola, onde a gente já tem quase tudo e vai para Portugal sem nada. Tipo, a gente vai à procura de uma nova vida, né? E já assim, partindo para a primeira cidade, temos a cidade de Caldas da Rainha. Caldas da Rainha, mano, como assim? Calma, é preciso, calma. Você vai saber bem dessa cidade aqui. A cidade de Caldas da Rainha é uma cidade que tem 52 habitantes e é localizada no distrito de Leira, uma região central de Portugal. E, mano, a vida lá é mesmo assim muito fixe, já, é muito fixe. E também custos de vida em Caldas da Rainha, ele, tipo, o aluguel de um quarto é de 660 euros, mano. Essa aqui é a mesma primeira, essa aqui ainda estava, eu vou lá no pico, mas a gente vai chegar até no último, que é o quarto, é preciso ter calma. E, tipo, no custo do alimento, você pode gastar mais ou menos 150 euros. Isto é se falar mensal. Já, mensal, são 150 euros que você pode gastar aí no transporte. São por aí, são 30, 30, 30 euros, um básico, tipo, se você ganha 70 ou 700 euros, aqui você pode viver também, hein? Mas, calma aí, ainda tem mais baixos. E o salário mínimo da Caldas da Rainha é de 950 euros. E aí, isso é um salário mínimo mensal desta cidade aqui. Essa aqui foi a primeira. E, já sei, a gente vai partir para a segunda, mano. Se liga aí. E, já sei, mano, partindo para a segunda cidade mais barato para viver em Portugal, das quatro que eu trouxe aqui para vocês. Essa segunda, com certeza, também é uma das mais baratas para viver, mano. O que eu aconselho é que, quando tu estás prestes para sair de Angola, Brasil, Moçambique, para Portugal, o melhor é tu planejar bem a tua viagem e analisar o local em que você queres ficar na real. E, já sei, nessa segunda cidade, mano, tenho certeza que você vai gostar, vai adorar, vai adorar, vai adorar, mano. Mano, cuidado. Não se mede em Lisboa porque o dinheiro vai acabar mesmo em segundo. Mesmo que você ainda tenha ganho muito dinheiro e você não for na tua delata, o dinheiro vai acabar muito. Já sei, é partindo para a segunda cidade. Vila Real. Mano, Vila Real. Vila Real não é o nome da equipa que está lá na Espanha? Calma aí, mano. Essa aqui é uma das cidades de Portugal muito, mas muito barata. Outro destaque é entre as cidades mais baratas para morar em Portugal. Tipo, essa cidade aqui tem, normalmente, tem 51 mil habitantes. Mano. Essa cidade aqui, ela tem um custo de vida bem atrativo. E é um bom destino para quem procura uma cidade tranquila. Só por ser também uma das cidades que está próxima da cidade do Porto. E o custo de vida em Real, mano, imagina, um quarto brasileiro, um T1, está no valor de 416 euros. E aí, só para dizer aqui, eu não vou estar aqui a converter esse dinheiro aqui em quantas reais, meticais, ok? Não, mano. Eu estou a falar aqui o número em euro e você lá pode fazer uma conversão e pegar no total quanto é que é, quando tu tiveres para poder planejar tua viagem e fazer tudo na boa. E também temos o gasto de supermercado. É a mesma coisa, mano. Lá na Vila Real, o gasto mensal para alimentação são 150 euros. 150, 200 euros. Ele varia. Transporte, mano. Transporte mensal, você vai gastar apenas 30 euros. 30 euros. Você já vai gastar 30 euros. Faz a conversão de 30 euros. Mensal, mano. 30 euros. Tipo... É uma cidade barata, mas com, tipo, saúde fixe, alimentação fixe, segurança fixe, e educação fixe. E é tudo, tipo, tudo fixe, mano. Você já imaginou? Cidade barata, mas também mesmo fixe. Eles têm um salário médio de 100 ou 1.000 euros mensal. Tipo, o salário mínimo é 1.000 euros. Vamos supor que você ganha 1.000 euros lá, em Vila Real. O aluguel são 406 euros. E alimentação é de 1.500, ó, 150 euros. E o táxi são de 30 euros. Mano, vai gastar muito troco para você fazer muita coisa. E é isso aí. Eu estou a mandar aqui para você, para você ficar ligado. Porque não adianta só você sair daqui do teu país, se mandar logo para Porto, Lisboa, ou mesmo em Viseu, mano. Porque lá a vida é muito cara. O apartamento são 950 euros, mano. É muito dinheiro. Tem tantos que chegam a custar 1.000 euros, mano. E, ah, esse aqui foi o segundo. Se liga, porque a gente ainda está a mandar para o terceiro. Quem está curtindo o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque a gente vai estar aqui a mandar muitas novidades. Vamos partir agora para a terceira cidade, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos nessa, mano. E, ah, mano, como vocês viram lá, o primeiro e o segundo, trouxe a terceira cidade, mais barata, para viver em Portugal. Parece brincadeira, né? Você pensava que na toga, com 400 euros, não dava para alugar um cubico, né? Mas é possível, não brinca. E, ah, essa terceira cidade é o Castelo Branco. O Castelo Branco é uma cidade que está localizada na região central de Portugal. E no distrito de Castelo Branco, o nome do distrito é mesmo Castelo Branco. E ele tem 56 mil habitantes. Tipo, em Castelo Branco, é possível encontrar imóveis com preços muito baixos, mano. É possível. E não só. Ali, o apartamento lá é de 400 euros. E, se você dá conta, esta aqui ainda é mais barato do que a primeira e a segunda cidade. Castelo Branco, mano. E Castelo Branco é uma cidade que está mesmo bem próximo de Lisboa. Tipo, do Castelo Branco para Lisboa, de trem são apenas 2 horas e 30 minutos para poder chegar lá em Lisboa. E, ah, o transporte também, pessoal, durante o mês são de 22 euros. Não é 22 mil, 22 euros. Um combuco é básico, mano. O combuco que talvez seja para comprar mesmo samba pita ou uma pastilha. E, ah, mas é preciso calma, é preciso calma, tá vendo? E, ah, eu sou daqui, toda essa dica aqui. Porque eu estou a ver muita gente aí, mesmo, quando chegam lá na Tuga. Outros estavam vivendo na estação, mano. É complicado, tá vendo? Então, fica já sabendo dessas cidades aqui. Porque essas cidades mesmo é para você que está passando na Tuga, tem pouco cumul, tá vendo? Não importa se está vindo de lá do Brasil, Santomé, Moçambique, ou Cabo Verde, ou o quê? Ou Angola, mas esse mamba aqui está mandando mesmo diretamente para o pessoal que está saindo daqui a Angola atualmente. Porque eu estou a ver muita gente aí migrar para Portugal. Mas, como eu disse, o apartamento lá, o aluguel de um cubico básico é de 400 euros. E o salário mínimo são de 955 euros. E o salário mínimo mensal, tipo, ao dar balanço, nesse salário aqui de 955 euros, Ainda resta muito troco para você fazer também umas outras pambalas. Tipo, o aluguel é de 400 euros. E a alimentação, está se falar em 150 euros, está vendo? Já bate 550 euros. Vai gastar mais uns cubos básicos. Naqueles cubos básicos, tiras apenas 22 euros, que vai servir como a passagem mensal. E o resto, mano, põe no cofre. Quando você chegar aqui na banda, estás milionário. Isso é euro, não brinca à toa. Está vendo? Euro. Estás a bumbar lá em Lisboa, mas estás a viver em Castelo Branco. É só me... Mano, se estás a chegar agora na Tuga, estás a se meter em visão por quê? Hein? É preciso calma, mano. Essa aqui é a terceira, mas a segunda é mais barata. Mas lá mesmo também o hospital é mesmo fixe, segurança, o governo mesmo. Mano, não brinca. Vamos lá partir para o último e o quarto. Essa é a última cidade. Como vocês viram lá, o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas essa aqui é a mesma cidade mais barata, ninguém te mete. Tipo, vivendo aqui, é mesmo que viver lá em Andorra. O aluguel é bem barato, mas só que Andorra mesmo é outra compra. Essa é a mesma coisa, mano. Andorra mesmo é Andorra. Portugal mesmo é Portugal. Não tem como. Eu estou aqui amanhã nesse vídeo aqui, porque eu também quero mesmo viver. Vocês mesmo fixe lá na Tuga. Agora a gente vem para a Catarina também, mano. Só dá um açobeu e já está. Está vendo, hein? E aí, houve muita gente aí a chorar, a reclamar. Não, Portugal, não sei o que. Eu te amo, eu te amo. Quero regressar. Mano, você já está na Tuga. Preciso calma, relaxa. Tem aquela cidade que eu estou a mandar. Essa quarta é a última cidade de Bragança, mano. Essa cidade aqui tem 35 mil habitantes. E, tipo... O destaque dessa cidade é mesmo o aluguel. O aluguel dessa cidade e o custo da vida é bom. É fixe. Está tipo uma aqui na Bana. Você pensa que está na Bana, está aluguel um quarto de dois pau e quinhentos. Um quarto de mil e quinhentos. E aí. Tipo lá, na Bocageia, está bem? E aí, mano. Em Bragança, tipo... É uma zona, é uma cidade de Portugal. E tem uma fronteira com a Espanha. E aí. É uma cidade atrativa. Acaso, turismo. Tipo, teatro. Está vendo outras cenas? Enfim, está vendo? Aos filhos de semana tem sempre aquele... Você sabe como é que é aqui na Guimbi. E, tipo, o aluguel em Bragança. Está se falando de 260 euros. É uma forma. 260 euros. E o salário mínimo. É de 120 euros. Você já viu? Um aluguel de quarto. Mas é para solteiro. É para solteiro. As pessoas que estão em casal. Não sei o que é o de mambo. Esquensa esse mambo. Porque o quarto para solteiro. O meu munatoga é pequeno. O meu é coxito. Já. Tipo, 260 euros. E o salário mínimo. 1.020 euros. Xê, mano. 260. 1.020 euros. Desses 1.020 euros. Você tirando lá apenas. 2.060 euros. Para o aluguel. 2.020 euros. E 24 euros. Da passagem. Da passagem do trabalho. Que você vai estar a fazer diário. E sem contar com alimentação. Que também. Você está sozinho. Não vai comer nada muito. Uma comida de 100 euros. Se calhar. Vai chegar para ti. Está bem. O resto serve para a economia. E você já imaginou. Guardando esse todo com o mundo. Quando você volta aqui. Nanguíme, mano. É Angola. Acabou. Pai grande, mano. Pode confundir com o ministro. Está vendo? Pode confundir com o ministro. É preciso calma, mano. É preciso calma. Mas. Como vocês viram. Essa quarta cidade. É uma cidade muito fixe. E só tipo. Antes de a gente bazar. Oh, deu o bazar. Eu digo que. Sempre que tu tiveres para ir para Portugal. Vou retocar mais um pouco. Sendo Angolano. Moçambicano. Cabo Verdeano. Santo Mésio. Ou mesmo Brasileiro. O que tu deves fazer. É planejamento a viagem, mano. Não é dentro de a saúde. Só com o culo. Com o culo. Com o culo. Estás ansioso para chegar na turra. Depois chegar aí. Vai começar a dormir no trem. Não tem comida. Não sei o que tal. Vai começar a pedir ajuda no movimento migratório. Então, mano. Planejamento a viagem. E encara um local onde você vai viver. Porque a partir da internet. Você pode alugar já um. Ou melhor. Você pode reservar já um quarto. A partir da internet. Outras cenas do culo. E há mais. Para quem chegou aqui. Até no final. Viu esse vídeo. Só peço que se inscreva no canal. Ative a sua união das notificações. Falou para vocês o seguinte. E aí. E não só. A gente não parou por aqui. Ainda tem bons vídeos. Que a gente vai mandar. Vai mandar tipo. Tem muita gente apenas se focando no Portugal. Tu deve saber que o curso de vida em Andorra. Também é muito fixe, mano. É muito fixe. No próximo vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre o Andorra. E uma cidade mais barata no Canadá. E aí, mano. Até aqui. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção.